MÚSICA Embaixador Brasil e Timor-Leste, Maurício Madeiros de Assis, despende-se-fe-estados de Zé Ramos Horta, afuém termina-tinantolo a la omissão e a Timor-Leste. Segunda-feira, loronro anulo resenito, fulano maio, tinanre honro a loronulo resenhat. Presidente da República, lá o encontro o Embaixador Brasil e Timor-Leste e a Palácio Presidencial vai repetir, Maurício Ratedem. Relação bilateral entre Timor-Leste e o Brasil. Né importante teves, Nolá Haluhan, minha moça agradece ao governo Timor-Leste, nebedurante tinantolo resenso, serviço a motoc. Acabo de ter um encontro muito agradável, com o senhor Presidente da República. Eu vim me despedir oficialmente depois de três anos e meio, um dia, como embaixador do Brasil. Passamos em revista os projetos de cooperação. Eu aproveitei para agradecer ao governo timorense e à nação timorense que o Presidente representa. Uma doação que foi feita às vítimas das inundações que ocorreram no Brasil há duas semanas. Foi uma doação generosa que traduz o carinho que os timorenses têm pelo brasileiro. e uma doação que nos faz perceber a importância da relação bilateral. É uma relação entre países irmãos, países irmãos na lusofonia. O Timor-Leste é um país que recebeu a atenção do Brasil em projetos de cooperação, projetos como o Senai de Becora, que devemos ampliar proximamente. Temos um projeto com o Ministério da Educação de formação de professores das escolas de ensino técnico-vocacional. São 12 professores brasileiros que devem vir a Timor-Leste agora em julho. E um projeto piloto que devemos ampliar para 30 no ano que vem. É um pedido da ministra Dulce da Educação que o governo brasileiro prontamente se dispôs a atender. Temos projetos com o Parlamento Nacional, temos projetos com o Ministério da Defesa, com a Universidade Nacional Timor-Lorozai. Então, essa visita de despedida serviu para revisitarmos esses projetos. Tratei também com o presidente, ouvindo o presidente, suas ideias sobre o futuro de Timor-Leste, e como o Brasil poderá contribuir para o desenvolvimento nacional, com a perspectiva da criação do polo de Itacimane. Abre-se uma oportunidade para que empresas brasileiras venham a Timor-Leste, na área da construção civil, na área da indústria. Então, foram temas do relacionamento bilateral que conseguimos revisitar nessa minha despedida. Eu deixei uma mensagem final ao presidente de que eu fui aqui muito feliz, de ele, eu e a minha família, reportagem de Sabina Sansa, Televisão Timor-Pos. Transcrição e Legendas por Quintal